E aí, meu amigão! Quando você vê uma mulher bonita, só de piquíni, só de piquíni, você olha primeiro pra onde? Você olha pra face, você olha pro peito ou para o quadril? Hã? Pra onde que você olha? Eu te garanto que você vai errar. É isso mesmo, você vai errar. A única forma de saber onde as pessoas realmente olham é através de uma ferramenta chamada Eye Tracker, uma metodologia chamada Eye Tracking, e que poucas empresas no Brasil possuem esse equipamento. Enfim, eu investi nesse equipamento para ter no meu laboratório de neuromarketing, e uma das pesquisas que o pessoal fica mais indignado foi a pesquisa com propagandas de cerveja, para descobrir onde os clientes olham primeiro. Você acha que é no peito, né? Você acha que é na buzanfa? Ou você acha que é no quadril? Você tá errado? Primeiro as pessoas olham para a face. Vamos começar primeiro com essa campanha. Presta atenção bem nessa campanha. É óbvio que você já sabe a resposta, mas tecnicamente você pensa. Não, as pessoas vão olhar para o peito dela, vão olhar para a bunda dela. Não vão olhar. Pesquisa realizada em 2012, com 30 homens e 30 mulheres. Eu falei homens, de verdade, e 30 mulheres. Olhe para onde as pessoas observam primeiro. Para onde as pessoas estão olhando, Peruso? Você já viu aí, ó. É face. É face. Por que face? Eu explico para você depois que eu colocar as outras pesquisas. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos analisar essa propaganda de cerveja da Heineken. Para onde você acha que as pessoas olham primeiro? Olha que essa buzanfa é nervosíssima, hein? É poderosa, meu amigo. Tecnicamente, a buzanfa seria a prioridade masculina? Hum, 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 hum. Dá uma olhada. Mais uma vez, as pessoas olharam para a face. Nesse momento, você está ficando maluco. Como é possível as pessoas ignorarem essa buzanfa e olharem para a face? Eu já te explico. Calma, já explico porque a resposta é biológica, é genética. Vamos dar uma olhada nessa outra propaganda de uma marca brasileira. Vamos dar uma olhada? Mais uma vez, a prioridade foi a face. A face? Mais uma vez, a face? E para terminar, vamos usar essa campanha consagrada, onde colocaram a Sandy numa campanha de cerveja que deu a maior confusão. Mesmo assim, será que as pessoas vão olhar primeiro para a face ou vão olhar para a cerveja? Vamos lá. Viu? Mais uma vez, a face. O mais interessante disso tudo é que todas as campanhas de cerveja, primeiro, olham para a face. Agora, por que, perus? Rapidamente. Biologicamente, quando nós nascemos, a primeira coisa que nós precisamos ver é a face de uma mulher. Isso é programado geneticamente. E quando você vê a face de uma mulher, o sistema olfativo começa a desenvolver uma forte necessidade de encontrar o cheiro de leite materno e que, mesmo não enxergando muito direito, o suficiente para reconhecer a face de uma mulher, não sabia que é mãe, mas é uma mulher, a criança começa a buscar o cheiro do leite materno e, assim, encontra o seio da mãe e consegue se alimentar e sobreviver. A genética é maravilhosa. É sensacional. E por isso que está explicado. Uma vez que você nasceu com essa necessidade de buscar primeiro a face de uma mulher, não é apagado esse gênero de você. Você continua com esse gênero a vida inteira. Então, a primeira coisa que você vai buscar quando vê uma imagem de uma mulher é primeiro a face. Depois, você olha o resto até mais e com mais intensidade e com mais interesse. Mas a primeira fixação é batata. É face. Ignorarem essa busanfa e olharem pra face. Eu já te explico. Vamos analisar essa propaganda de GVJ da Heineken. Para onde você acha que as pessoas olhem primeiro? Olha que essa busanfa é nervosíssima, hein? É poderosa, meu amigo. Tecnicamente, a busanfa seria a prioridade masculina? Dá uma olhada. Você acha que é no peito, né? Você acha que é na busanfa? Ou você acha que é no quadril? Você tá errado? Primeiro as pessoas olham para a face.